Eu vou subir agora numa das baritas mais altas aqui do presídio de Alcaçuz. Eles chamam de Golfiosque. Ela tem cerca de 33 metros de altura. E eu vou mostrar mais ou menos como é que os policiais fazem para chegar até lá em cima, onde você tem uma vista geral e panorâmica da penitenciária de Alcaçuz. Vamos lá, eu vou subir. Obrigado.